Música Olá gente, sou eu, Padre Donaldo, aqui na TV Guarantuba novamente. Gente, semana passada falei sobre a questão de diferença entre conhecimento e informação. Informação tem muita coisa por aí, mas conhecimento quer dizer penetrar mais no fundo e saber o que é que realmente existe, o que é verdade. E realmente assimilar a informação certa para construir uma visão de nosso mundo, de nossa realidade, uma decisão, né, ou qualquer coisa assim. Mas agir sempre com este conhecimento da realidade baseado em informação que nós escolhemos, mas também avaliamos, né, que nós escolhemos o que é que nós achamos o certo. E quando nós falamos de hoje em dia, nós sabemos que tem muita fake news, né, está todo mundo falando disso, porque hoje em dia com a televisão, né, com a capacidade de comunicar tanto no internet, com o equipamento que faz filmagem, desculpe, e programas que faz, né, pode mexer com o que é que você filma, é difícil acreditar em alguma coisa às vezes, porque é tão fácil manipular a informação. E aí que nós temos que ter a coragem de ir, vamos dizer, um passo para frente, em vez de simplesmente absorver o que que vem, nós temos que questionar se isso realmente é verdade. E uma das primeiras coisas que questionamos é se faz sentido ou não. se realmente faz sentido, se o que que nós estamos vendo ou ouvindo, né, realmente encaixa dentro do que nós acreditamos que seja a visão mais ampla da realidade. Porque tem muita gente querendo enganar os outros hoje. Isso é um grande problema que enfrentamos. E a maneira de enfrentar, de resolver isso, é pensar, avaliar, buscar mais informação. E isso é difícil às vezes. Temos que ter paciência, temos que ir atrás, temos que ter criatividade para saber procurar o que que é realmente a verdade. Que é dizer, precisamos saber ser pessoas humanas. Porque a pessoa humana sabe pensar e sabe refletir. Jesus nos chama para sermos pessoas na imagem e semelhança de seu Pai. Amar como Jesus amou, porque Jesus é a imagem do Pai. Ele disse, quem me viu, viu o Pai. E nossa missão aqui na Terra é isso. Assumir essa realidade. Assumir, ser pessoas que pensem para ajudar aquelas que não pensem. De ter a capacidade de ouvir opiniões. E analisar a opinião. E se for a questão, mudar a nossa maneira de pensar. Eu já tinha que fazer isso tantas vezes. Quando eu era criança, eu achei que as pessoas no outro lado do mundo iam cair fora. Porque eu estava com os pés nessa direção. E quem está no outro lado do mundo está com os pés em relação a mim. Assim. E deveria ter caído. Eu tenho que mudar isso por causa da gravidade. Por causa da realidade que nós estamos atraídos para este mundo através da força que nós chamamos gravidade. Eu tenho que aprender, tenho que estudar. Tendo que desenvolver minha maneira de pensar. Isso às vezes é difícil. E mais ainda, hoje em dia, com tanta gente colocando cada besteira para consumo de todo mundo no internet. Então, gente, precisamos estar sempre alertas. Sempre questionando. Será que isso realmente é a verdade? Será que temos capacidade de decidir tudo? Podemos ser enganados. Vamos, porque somos pessoas humanas. Não sei se vocês conhecem o Wikipedia, que é uma enciclopédia no internet, onde todo mundo pode colocar informação. A ideia é boa. Mas aí, a gente tem que ver a qualidade da informação. E quem é que colocou? O Wikipedia está cheio de um monte de coisa que está errada. Por quê? Porque ninguém avalia. Você pode simplesmente pôr. Mas temos que avaliar. Temos que saber o que é melhor para nós. Então, é um desafio. É uma coisa muito importante em nossa vida fazer. Ser capaz de entender a diferença entre mentira e a verdade. Ou, pelo menos, ter a vontade de procurar saber. E não simplesmente aceitar tudo o que vem. Principalmente, hoje em dia, em termos de política, em termos de, né, os debates que tem sobre sexualidade, sobre, né, a vida. Temos que procurar saber quem é que está falando isso. E aí que entra outra coisa. Tem gente que consegue criar informação dentro de uma realidade que parece oficial. Mas aí vai na fonte. Vai na fonte para procurar se isso vem da organização que usa embaixo do fake news para ver se realmente é a verdade ou não. Sempre temos que fuçar. Temos que procurar. Temos que usar a nossa cabeça. Então, gente, essa é a ideia, hoje em dia, que precisamos lembrar. Nem tudo o que a gente vê é importante ou verdade. Muita informação é para colocar em dúvida ou mentir ou para criar confusão. E nós temos que decidir o que nós achamos que é certo. Temos que pensar. Temos que avaliar. Obrigado por sua atenção, gente. Até a próxima vez. Goodbye. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal